Salve Nintendistas, vamos passar o trago pra vocês o episódio 2 da nossa série de New Super Mario Brothers New Deluxe E hoje nós estamos de Luigi, vamos lá, vamos dar continuidade a nossa série Aqui no Mundo 2, traço 1, Layer Cake Desert 1, Stone Eye Zone É assim que chama? Ah, não aparece aqui Vamos lá, pegar um cogumelo aqui Não Ai, 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 ai Bora Toma Outro cogumelo, ótimo Ih Ah, não dá pra ir ali, né E aqui, tem alguma coisa? Não tem nada Tem moedinha, né É, tá bom Vamos em frente Vamos em frente, cachorro quente Eita, vocês viram ali? Como é que eu vou ali? Hum, ah, morri, droga Volta, volta de novo, volta de novo Vamos de novo Bye, bye Bye, bye Vamos pegar um item Quero pegar o do esquilo voador Seria a avelã, né A nós, a avelã, sei lá Ae, agora conseguimos entrar no cano Ó Beleza Ótimo Ah, não Nossa, me salvei, mano Tô de fogo Toma isso Vamos em frente Vamos em frente Ah, droga Eu não consegui pegar no topo Mas tudo bem Tá valendo Tá tudo bem Tá tudo bem Adoro o Luigi Vocês gostam do Luigi também, pessoal? Eu adoro Acho que assim O Luigi é muito mais humanizado Do que o Mario, né Porque o Mario é aquele herói O famoso heróizinho e tal O Luigi, ele tem medo Ele é medroso Ele é mais humano, sabe Ó o Nebbit Ah, isso é terrível Algum esquisitão roubou um monte Da minhas coisas E ele é muito rápido Eu jamais irei capturá-lo Por favor Você tem que me ajudar Eita, nós Nebbit maldito Vamos ajudar o Toad? Isso foi tudo Coisas duplamente favoritas Eu talvez nunca as veja de novo Ah, não temos Isso não é tempo Para desperdiçar Ele foi para os Acorn Planks Ah, quase esqueci Canos podem te Podem te lançar E não piscar de olhos Vamos ajudar o Toad Então, vai Acorn Planks Lançar Vamos tentar Capturar o Nebbit Vamos que vamos O Nebbit Ele é um bandido, né Pessoal E aí tem várias teorias Sobre ele, né Por exemplo Quem seria o Nebbit? Quem é ele Por trás da máscara, né Porque é uma máscara Tem gente que fala Que é o Juninho Por causa do Babador Que parece o Babador do Juninho Tem gente que fala Que é, sei lá A Pity A Toadette Ah, droga Eu não traduzi Eu não traduzi, droga Perdão, pessoal Perdoa Eu tava 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 pensando nas teorias E aí me Puxa a vida, mano Puxa a vida Mas ganhamos um P Deixa eu pegar Aproveitar e pegar Essa avelã aqui Essa nós E vamos nos lançar De volta para O Layer Cake Desert Vamos que vamos Sabe que seria da hora A gente jogar com o Wanwiji Ia ser muito louco De jogar com o Wanwiji É muito bom, mano Pera aí Só um minuto, pessoal Foi legal o ar-condicionado Pegue uma caixa Pegue um bloco Ele terá Com muito em dentro Eu irei misturá-los Então preste atenção E não pegue o Bowser Beleza Ai, caramba Tá, eu acho que é o primeiro E o terceiro Você pode bater em dois blocos Tome cuidado Se você bater no Bowser Uma vez O jogo acaba Um Dois Yes Conseguimos Você venceu Dei uma olhada nisso Beleza Lake Lake Desert 2 Spirillow's Pokey Cave Pokey Cave Vamos em frente Cachorro quente Parece que vamos Numa caverna A segunda fase Sempre é caverna É impressionante O que que é? Mufra de fogo Beleza Toma Ui Ah não Ui Ah não Vamos de novo Vem areia Yes Conseguimos Conseguimos Não Não Ai Beleza Beleza Eita Acabei entrando Sem bater no bloco Ali Devia ter batido Antes Escuro Caramba Não Nossa Tá perigoso demais Isso aqui Entra no cano Perigoso né E o pequenininho ali Outro cano Como é que você quebrou o cano né Que cano Ae Conseguimos Ele dá uma expressão de alívio né Tipo Ai passei Hey Muito obrigado pela ajuda Aqui está Tem que Tem que disso Pegue isso Uma estrela Obrigado Toad O que seria de mim Sem esses Toads né Mano Nos dando presentes Adoro Pode me dar mais Aliás Vou usar um item agora hein Vamos usar um item Quero usar um cogumelo Um cogumelo e uma estrela Vamos Estrela E eu quero também Um cogumelo Por favor We do Vamos que vamos Amigos Fire Snake Cavern Seria a caverna Da cobra de fogo Loucura Já gastei tudo a estrela né O poder da estrela Burro Nossa Ah essa aqui é a cobra de fogo Esse foguinho Eu sempre chamei ele de foguinho Então esse vai ser o nome dele Opa Yoshi Yoshi Amarelo Baby Yoshi Na verdade né Ele ilumina Que legal Burro Cai Ah mano Vamos de novo Pessoal Oh Itens Usar um cogumelo Vamos lá Sem ser burro agora hein Sem ser burro É só não morrer Como eu disse aquele velhinho lá né Aquele velho é muito sábio É só não morrer Pegar o Yoshi aqui Não Beleza Ah não Vamos salvar aqui Dá pra entrar aqui Não dá Tem aqui outro Bebe Yoshi Ok Vamos pegar esse gelo Aqui Vamos em frente Tentar pegar Tentar vai É que a gente ganha uma vida Yey Conseguimos Vamos em frente Ah não Bebe Yoshi Volta Perigoso hein Maldito Vocês Vocês assustaram Bebe Yoshi Vamos entrar no cano Caracamando Eu não peguei Nenhuma Moedona Nenhuma Nenhumazinha Mas peguei uma vida Pelo menos Quer dizer Duas né Porque eu peguei Aquelas duas moedas vermelhas Também É Tá bom É Tá bom Vamos lá Meus amigos Vamos em frente Vamos fazer agora O mini castle Né Mini castelinho Vamos pegar uma estrela Quero uma estrela Assim a gente já vai Brilhando né Já chega na festa Stone slide Stone slide Stone slide Tower Gira Opa Entra Pula Cor de gelo Ótimo Ok Eita Nós Toma Toma Ai meu Deus Nossa Brilhei mano Não 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 Vocês Merecem o like Vai Merecem o like Fala a verdade Pelo amor de Deus Nossa Mitei Metade já Vamos Luigi Cadê teu pulo alto Luigi Cadê teu pulo Cadê os pulos Tem que dar os pulos Ah Puxa vida É Não Você pode vencer Todas né Sobe Pula Pula Desce Sobe Pile Rebole Vou andar com isso Aqui na mão Aí Pula aqui Pula aqui Pula aqui Vai pra lá Pula Sobe Sai do chão Esse é o bonde Do tigrão Libera a energia E vai pro meio Do salão O baile está tomado Quero ver você dançar Tá tudo dominado Aí Que louco Tem alguma coisa aqui Não Tem alguma coisa aqui Não Então vamos entrar Sai da porta Entramos Vamos Vamos em frente Vamos em frente Bom bom Você de novo Olha o Kemic Será que o Kemic vai fazer Besteirinhas Uma besteirinha Quem pegou Quem pegou Quem pegou Ah o Kemic fez ele pular Boa Kemic Toma isso Otário Nossa Muito fácil Muito fácil Pra mim Aqui Eu sou um vencedor Eu sou um vencedor Olha o Kemic Olha o Kemic O Kemic Fazendo as neiras Meu Deus Uma hora roxa Maligna Caraca Tá vibrando o controle Aqui Eu tô sentindo Toda a magia Do Kemic Que loucura Salvar? Sim Salvo Oh maldito Hammer Brother Hammer Brother não É Fire Brother Só você Que lixo Toma Uma estrela Muito bom Já vou equipar Estrela Porque se eu Trombar com aquele Gumbinho Eu já mato ele na hora Deixa eu equipar Opa Pegamos uma Acorn Será que eu gasto A estrela Se eu entrar aqui Vamos ver Só tem um jeito De descobrir Né mano Não Nem aparece a estrela Esses canhões Estão para disparar Uma barragem De moedas E one ups Colete quantas consegui Pegue mais vida Do que Bowsers Vidas Do que Bowsers Pegue mais vida Também porque é moeda Da vida Ai Ah não Ae Ae Não Ah Ah velho Pelo amor de Deus Que droga Eu não peguei nada Ah que pena Nada dessa vez Pois é Toad Que pena Ele fala do jeito Tipo Putz Que pena amigo Não foi dessa vez É ó Não gastou a estrela Ha Estratégia do francês Como diria Leão Martins Né mano Ó Esses bebe Esses Yoshi's bebês Estão famintos Por painéis Quando ele Quando eu soprar o apito Traga o Yoshi bebê Para Ah Traga o Yoshi bebê Para cada cor Aqui A combinação certa Dos painéis Irão te presentear Com dois itens Arne o Pode te presentear Até dois itens Mas não Não traga O Nenhum do Bowser Que aí você não ganha nada Né Tá Eu quero A flor de fogo Agora Qual que é o Bowser Eu confio que você Não é o Bowser Eu confio que você É o 2 Fala que eu acertei Vai Ah Não acertei o 2 Mas De boa 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 Temos uma flor de fogo Coisa de graça É sempre bom Né Mano E eu não gastei A estrela Até agora Que ótimo Aqui 4 Spikes Spouting Sands Parece que vai ter Um Spike Aqui nessa fase Spike Você de novo Spike é um inimigo Que eu gosto Que eu gosto Não gosto Tanto quanto Lakito Porque o Lakito É lendário Né Vamos combinar Mas o Spike É bem da hora Também Tô fazendo Parece speedrun Que eu tô fazendo Aqui né Vamo devagar Vamo devagar Vamo pegar as moedas Ó Tô na metade Já Ui Cogumelo Quero Toma 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 Ah Queria fazer todos Droga Não deu certo Oh God damn it Bro É nisso que dá E com rapidez E com pressa Tá achando que é Sonic Mano É Mario Aqui A gente pode fazer o seguinte Também A gente pode sair voando Que nem louco Vamo que nem louco Eu não tô louco Eu não tô louco Vamo lá gente Sai pra lá Spike Ah não Eu perdi meu poder Nossa Eu não peguei aquela moeda ali também Caraca Tá triste aqui hein Vamos finalizar Finalizamos Made it Made it Liberamos outra fase Mas vamos fazer essa aqui né Essa aqui é a 5 É Dry Desert Mushrooms Seriam os cogumelos Do deserto Secos Pula Opa Isso aqui eu quero Será que eu consigo gente Ui Pro Player Tem que ser muito pro player Tem que ser muito pro player né O negócio é mó fácil Tá ligado Pula Sai Spikes Ah não Pega 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 Yes Conseguimos Não Vai caramba Vai caramba Vai caramba Vai caramba Vai caramba Droga Vamos de novo Salvei né Salvei Vai 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 Deixa eu pegar um poder aqui Pegar um poder Vamos embora Ui Peguei Esse cano aqui hein Tá bem suspeito Vamos entrar nesse cano O que tem aqui Opa Ah burro Peraí 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 Que dá pra pegar Do mesmo junto Yes Conseguimos Pegamos as três Caraca Boa Michelzinho Yes One up Mais uma vidinha Uma vidinha para o Luigi Acho que não conta Conta separado né As vidas Tipo assim As vidas do Mario Não são as mesmas vidas do Luigi né Acho que é assim Não me recordo Mas acho que é Próxima fase Blooming Lakitus 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 Desabroxantes Seria tipo Ah droga Eu troquei de poder Não queria ter trocado Lakitus que fazem plantas crescerem Ah entendi o porquê já Vai Luigi Não 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 Vamos Não Cogumelo Beleza Vamos lá Ah não Ah esquece, vamos embora Ui Salvamos Gelo Toma Ai Que isso, o Lakitu não morre por pau Ah eu vou pegar a nuvem dele Ah a nuvem de Lakitu Agora ficou fácil Muito bom Ah puxa vida Vamos de novo Será que eu corto pra vocês Ou a gente vai daquele Ah vamos daqui Vou fazer o seguinte, essa parte fica muito complicada Vamos usar o P Usei o P, usei o P Quero nem saber Ó rimou Vou usar o P, vou usar o P Vou usar o P Só vou, só vou, só vou indo Só vai, só vai Não mano, tá muito difícil Eu tô cheio de coisa pra fazer Não posso ficar gravando muito tempo aqui não Assim, não é tão difícil Se eu ficasse um tempo eu passaria de boa Mas Vamos terminar logo esse serviço Vamos só acelerar né O processo Ah o P some droga Ah justo né, senão eu ficaria pra sempre com o P na mão P na mão E vamos pro chefe Morton Morton Você Você por aqui Morton Ah trocai de poder Burro Queria ter ficado com aquele Se bem que aqui é o ideal né É a flor de gelo mesmo Toma Outra flor Calma Ai meu Deus, morri? Não Esse cano verde aqui dá pra entrar? Dá nada Dá nada Ih, dá nada Toma Pula e sai do chão Esse é o bonde do tigrão Cara, me divirto demais jogando Mario Bom, é uma das minhas porquês favoritas né Não Pega o gelo Corre Ai caramba Vale o medo Nossa senhora Parecida Calma Vamos com calma Tamo sem pressa Pra que pressa? Eu não tô com pressa Vocês tão com pressa? Eu não tô com pressa Ui Beleza Beleza Ah, eu vou esperar ela voltar Peraí Como eu falei Eu não tô com pressa né Beleza Vamos lá gente Estamos quase finalizando o vídeo Só derrotar esse Zé Mané do Morton Tem uma estrela na cara né Cara, é o que? Uma tatuagem isso? Ah não, eu perdi meu poder Pode ver Eu vou morrer pro Morton né Espero que não né Calma de novo E toma Finalizamos ele, meus amigos Conseguimos Eu sou o vencedor Yeeey Muito bom Falou os Morton Caraca, que barulhão que faz Wow Aí sim Luigi Conseguimos Salvar Ok Salvo Mas bom, meus amigos O que eu queria mostrar pra vocês era isso mesmo Não se esqueçam de avaliar o vídeo com like ou dislike Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando dessa série de New Super Mario Bros. U Deluxe Muito obrigado por terem convidado até aqui Obrigado por terem me escolhido pra assistir meu vídeo New Super Mario Bros. U Deluxe Fico muito feliz com isso, pessoal Não se esqueçam de conferir o canal do Spider Gamer BR Que está aqui na descrição do vídeo O canal excepcional sobre o conteúdo do Nintendo De excelência em qualidade De vídeo, qualidade sonora Muito boa mesmo Recomendo demais E bom, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo Vou ficando por aqui, pessoal E valeu, Nintendista!